Quando o doutor me chamou e disse, seu amigo faleceu Eu segurei sua mãe que chorou No enterro do pivete, o povo todo cantou Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai Não tem, mas segue adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Quem sabe canta, vai! Segura na mão de Deus Não tem, mas segue adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai She's gonna say much She's gonna say much